Eu gostaria de agradecer à direcção do Graciela do Tupol Clube por nos ter aberto as suas portas para estarmos aqui esta noite e aproveitar para lhes desejar um bom carnaval, como também um bom carnaval para todos. Obrigado. Abertura 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 Amém. Amém. Oxi! Se tem que ser careca, está terristo. É tanto rápido. Igual a cozinha mata-nos como esta, já sei. Ei, o senhor quer ir trabalhar nos dias de carnaval para casas de rapazes. Olha que além de pagar... Não, o senhor quer ir pagar a papa! Não precisa dar dinheiro! Não precisa dar dinheiro! Não precisa dar dinheiro! Não precisa dar dinheiro! O que? Você não pode fazer dinheiro? Você já está? O senhor, agora. Arranjaste um bairro! Lá vem a cama, chico! A cama, chico! Ele vai nos chegar nos beijos! Vai ter que dar-lhe só com isso que... ...dá-lhe... ...dá-lhe... ...dá-lhe vai sentar... ...dá-lhe da boca boa... ...na feira carei... ...dá-lhe... ...dá-lhe... ...mais o tóch! Isso tudo é o que o timón... ...dá-lhe vai sentar aí... ...cê tá vestando tudo! E aí, e aí! E aí, vcó! Vcó que nem, vcó que nem! Vcó que nem, vcó que nem... ...já que nem, vcó que nem... ...dá-lhe vai ter oi... ...dá-lhe! Dó é isso mesmo, não é pouco! Então é assim, agora o que eu tenho que fazer? É só quatro dias a tal. Estou dando a tremei só um bocadão. E aparei, se quer aparecer. E acontece o que aconteceu? Não estou. Nada. Sou só jovem. É. Vou se marcar. É, tremei. Tremei e chemei. Já parto da mão. Agora é que espi. Vim. Vim. Isso é bom. Agora, podemos fazer uma reza antes da-se a começar. Trabalhar. E o chão e o chão está a dar. Deus a todos o dia nos chama e por vezes chama-se em novo. Aqui o Sr. Jorge não esperava a estudar naquela cama. Aqui eu estou. Não pague pelo Espírito Santo. Amém. Vamos voltar a... E de agora? Estou-te ao treino? E cheque. Vamos escutar de tudo. Quase lá. Uh! Não vou dizer. Certo. Sim, sim, sim. Eu vim da minha casa que ele deseja. E eu vim da minha beleza. Oh, Maria. Tu estás que é uma beleza. Mas o pai dá aquele má distinto. Oh, não. Sacrível, 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 Sacrível. Mas o pai está a dar-me assim tão mal, mal. Então... Eu gosto das duas vezes que ele se vá. Ai, tu não me digas-te ao cunho. É, ó. Mas o pai faz aquilo com o seu pai lá. Tu vá. O seu pai. O seu pai vai lhe a acendução ao nosso pai. Ai, da vida. Ai, eu quero a ver antes da corrida. Mas vai como cuidados vão-te colir desfiburados. Ai, meu Deus. Quem é que este tem que nos conseguir-te assim? E a homem do pai está tanto volado. Ah, mãe. Ai, Jesus. E os pés estão lá fora e o pai está... E a homem? Ai, a homem. A homem tem que ter uma grande opressão. A homem tem que falar assim debo-pensão. Ai, Deus, tu me tens de distância também. Pois claro. Tu sabe logo que tu mora. É teu benoxer? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, mas você não vai se tornando. Ai, meus dedos. Não, mas você não vai se tornando. Ai, meu Deus. Eu não lembro que tu mora, você não vai se tornando. É que nós não vamos se tornando essa. Não é quase que se não... Não, não, não... Eu não posso te ver como um sozinho. A gente sabe assim. O que é que é que eu estou aqui? Tô aqui! 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 Oh! 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 Eu acho que tombeu a bailarino. Eu vou bem vestir-me do bailarino. Quem me diz que é lá atrás há? Eu acho que faltava muito ali melhor. Mas como é que eles válem a ter mais um xixi? Aqui é só o que eu pedi ao outro palco. Não, 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 não! Não está a ver pra pensar? E ir por cima de um palco dançar? E o pai mal no chão? Isso! Estela! Ah! 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 Sim! É! Falte-se aqui, hein? Ainda te quero assustar! Mas a família desse homem que está aí já o anda a procurar! Será que ainda vem aqui? Eu estou ouvindo! Ai, sua senhora! Já estou ouvindo! Olá, Paulinhos! Ai, Maria, como estás? Nossa, que importante! Vinha chegar aqui a não avisar! É a cara que piorou! E nós estamos assustando! Olha, está no lugar que é que é meu papai! Vem entrar! Ai, Chico! Que saudades! Tenho de ti! Elas causam tantas agonias! Ai, bolinha do meu coração! Estou lá que ainda veste muitos dias! E o vosso Dário, onde está? O Dário? Lá, o Dário! O Dário está ali! Mas o que vai chegar a fazer? Temos avião que caga, que só me abriu com essa vez! Ah, mas o nosso Dário mudou! Mas como é que a galera está lá aqui e tem tanto cabelo a mora? Oh, Paulinha! Pois eu já comiço de elevação! Ou o cabelo de repente começou! É assim que o Vasco Paulo! Lá! Eu sou a Paulinha do Canadá! De certo. Lá, deixa-me se encher uma festa! Hum, hum! Hum, hum! Chico, milhões está a perceber! Homem! Hum, hum! Hum, hum! Opa, já se que põe! Maria, se dá que eu te dar comê? Primeiro que você vai me ajudar, ok? Ok, eu tenho que falar com você. Bem, as aulas de papas já vão ser. Olá, mãe! Isto é tudo para ti! Estão todos aí? Estão quase lá! Estão quase lá! Estão quase lá! Está bem, incluído o velho! Esqueça o smelho! Estão mais um pouquinho pra lá dos meus! Estão mais um pouquinho pra lá dos meus! Estão mais um pouco! Estão mais um pouco! Estão mais um pouco! Estão muito mais um pouco! Ok! Ai, que chefe! O filho deste homem já está aí! Ai, eu vou te dar para a cabeça! É verdadeiro que eu vou te dar! Desculpa! Meu pai está aqui! Pai! Estou lá com o que vás para falar, rapaz! É que ele já passou! Só vai passar! Eu quero ouvir e sentar para lá! Vai! Eu tenho ali o pai de todos! Mas eu tenho aceita que ele não é nada a ti! Eu já faço isso! Eu já faço isso! Eu já faço isso! Já faço isso! Eu já faço isso! Eu já faço isso! Mais um pouco tá! Tanto toca a palada, farinha a palada e pro caralada. E se você é meu pai, ele não vai baixo. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Quem não esclarece? Alguém quer-me esclarecer o que está aqui a passar? Mas não é que só vai com o velho do suíco? Foi a chuva do balda? Espera, não foi a quem? Está. Pronto, já está. O guarda-falto já se partiu. Já está tudo emburrado, quer ir pela porta e guarda-falto fora. Ai, Jesus, que é tão desgraçado. Mas o que é que eu faço agora? Um chique como esta foi longe mais. É preciso ter operação de animal. Oh, mandalho, onde é que tu vais? Quando é que eu vou? Eu vou lançar. Vou lançar e ponto final. Tu é um canalha, um barulho, um padrasto. Ele nunca esperava pela prova. Ei! E o que é que eu faço? Olha o outro. É que eu sou barro. Olha o que eu faço funeral e me dá como. Não faço casualties hein. Porque eu posso tomar Beam. E o que eu faço Jabalda? Me dá pra mim ou barulho. E o grado bajo do banheiro. O padre é o demás. Vamos de ver aí. E a jeia doimal, Que ele tem especial. O amor de Confestiete Foi assim que terminou esta vossa brincadeira Foi o que o grão que saiu a estar à vossa brincadeira Que atribou-se a nossa saia a Deus Pai Sebastião Que nos deixou pensar nesta linda o que é tão O Chico vai tocar e o vindo vai lido Se o pai é a vida e não vai ficar o nosso seu caminho O pobre é a caral, o pobre é o seu ameiro E esquecerá do rádio e a julhá-la, sentar-se ao seu dinheiro O Chico vai tocar e não vai ficar o seu dinheiro O Chico vai tocar e não vai ficar o seu dinheiro O Chico vai tocar e não vai ficar o seu dinheiro O Chico vai tocar e não vai ficar o seu dinheiro Que nós vamos pensar nesta linda o que é tão O Chico vai tocar e não vai ficar o seu dinheiro Que haja um bocado a acreditar, que a morte vem depressa e levanta alguém grito. Vamos viver alegres de alvaçar, sem deixar o seu dor para apanhar, pois quando acordarmos, não vou estar perdido. Vamos viver alegres de alvaçar, sem deixar o seu dor para apanhar, pois quando acordarmos, não vou estar perdido. O homem é o mar que se atuar, que não quer se pensar em trabalhar, para dar-nos sustentos e espirro o senso e a vida. É a glória mais do que cantou, que encheu-se o chame de amor. O Espírito de Maria sempre é de mal, isto é de vida. O pai da boca para nada faltar, por vezes dá vontade de chorar, e os filhos vão crescendo e o trabalho vai faltando. Com tanta crise que há neste país, é necessário lutar a país, e as caminhas com tristes avanços separando. Com tanta crise que há neste país, é necessário lutar a país, e as caminhas com tristes avanços separando. Com tanta crise que há neste país, é necessário lutar a país, e as caminhas com tristes avanços separando. Com tanta crise que há neste país, é necessário lutar a país, e as caminhas com tristes avanços separando. Com tanta crise que há neste país, é necessário lutar a país, e as caminhas com tristes avanços separando. E a vida da questão de lá na mão, e a vida da ser a Deus como o Senhor, porque a saúde é o pai maior que poder gostei. E a vida da questão de lá na mão, e a vida da ser a Deus como o Senhor, porque a saúde é o pai maior que poder gostei. Nesta minha cantilha eu permito, na santa esquerda me olhe dito, que amarei sobre nós a sua graça sobre este lá. E neste tempo que lhe dissemos, a minha saúde e o que desejamos, para nos encontrarmos igual com este carácter a paz. Nesta minha cantilha nos deixa saudade, que estamos com a voz da amizade, sentindo a sua caríca, e a sua glória, a sua glória, o meu marco. E xeus o braço, o meu marco, por isso que o meu marco esteja, o arrasto, o meu marco, a sua glória, o meu marco. E xeus o braço, o meu marco, por isso que o meu marco esteja, ou 강ra. E xeus o braço, o meu marco, o nosso marco, o meu marco. E xeus o parque, o meu marco, a sua glória, o meu marco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.